Acho que eu deixei de ganhar dinheiro aí, uns 100, 150 mil dólares. 3.5% dá 17.500. 17.500 mais as taxas do advogado, que vai dar mais. A conta que você só nega imposto aqui, você tá dando um tiro no pé. Você pensa que você tá com baita de um negócio, mas essa casa aqui não presta pra você. Fala, campada de gente fina! Pra quem não me conhece, eu sou o Tchack Skoll, se inscreva no meu canal, me segue lá no Instagram. Tchack Skoll e o E6, se você chegou aqui nos Estados Unidos e quer comprar um carro, só dá um pulo lá na CP Euro 6, a loja do meu amigo Djalma, no 386 da Hollis Street. Pra você que tá afim de mandar dinheiro pro Brasil, tranquilão, você faz o download do aplicativo da Sandwave, se eu uso o meu cupom Tiago, que você ganha 15 dólares na primeira remessa. E se você quiser fazer seguro de carro aqui em Massachusetts, seguro de carro aqui é obrigatório. Dá um pulo lá na Trust, achando assim, olha lá, seguradores de carros que tem. Oh, Tchack Skoll, onde você está? Olha só, estou aqui em Fitchburg, vim aqui pra essa casa aqui e vim aqui destrinchar sobre um assunto pra vocês aqui. Sobre um negócio ruim, esse tipo de negócio aqui. Nós vamos falar de dinheiro, negócio não fazer, vamos falar de dinheiro, né? A gente veio aqui pros Estados Unidos pra ganhar dinheiro. Então vou fazer um vídeo aqui sobre dinheiro pra vocês nessa casa aqui, destrinchar. Antes de tudo eu vou comer aquele pãozinho de queijo da Panebrás com cafezinho. O pessoal fala que não tem café na xícara, ó, cheio de café na xícara. Aqui eles cortaram as árvores aqui, olha lá, tá vendo? Aquela árvore ali, essa árvore aqui também. Eles cortaram aí porque parecia que ia cair, ó. Aí. Né? Vou ali entrar nessa casa. Nós vamos comer aquele pãozinho de queijo da Panebrás. Vou destrinchar um assunto pra vocês aí de uma coisa que o pessoal não deve fazer. Quando você chega aqui nos Estados Unidos, não. Você tem que saber usar os bancos certinho. Você tem que saber ganhar dinheiro aqui nos Estados Unidos, beleza? Eu vou lá comer aquele pãozinho de queijo da Panebrás e vou destrinchar sobre esse assunto. Só eu, você, você e eu. Mais ninguém. Campada de gente fina. Então, campada de gente fina. Vamos destrinchar sobre um assunto. Vim aqui ver essa casa. Essa casa aqui tá à venda. Vou falar o valor pra vocês. É um valor que dá pra pagar. Mas não compensa. Porque como investimento, não compensa. Muitos brasileiros dão esse vacilo aqui que eu vou falar nesse vídeo pra vocês. É uma... Olha só que bonito aqui, né? As casas aqui, bem no meio de árvore aqui, ó. Tem umas mansões ali pra cima. E tem duas casas simples aqui. Aí, ó. Só árvore, árvore, árvore. É bonito pra caramba aqui, né? Aí tem duas casas simples aqui, ó. Uma casa simples ali. E tem essa casa aqui que eu vou mostrar pra vocês. O quintal bem grande. O quintal é enorme. O quintal vai até naquele negócio ali, ó. Eu não vou pisar aqui porque tá chovendo, tá molhando. Aí. Tem uma garagezinha aqui. Essa casa aqui, ela tem dois quartos. Ela não é uma casa muito grande. Casa com menos de mil pés quadrados. Tem um porão lá. Eu vou mostrar o porão pra vocês. A maioria dos brasileiros não sabe. Um dos primeiros erros aqui. Eu vou falar três erros nesse vídeo dos brasileiros que chegam aqui. Os imigrantes em geral. Eu cometi esse erro. Já perdi uns 100 mil dólares por conta desse erro aí. Hoje eu... Perdi não. Eu diria que eu deixei de ganhar. Vou... Entrar aqui pra dentro. Vamos entrar aqui. Aqui tem uma... Uma escrivania aqui. Uma espécie de um... Negócio antigo, hein? Aqui eles dividem as duas garagens aqui. Olha o carro da vizinha. Olha o quintal. É uma casona ali, ó. Parece... Igual uma fazenda. Tem até um motorhome lá. Enorme. Entrar por aqui. Deixa eu entrar pela... Pela... Pela frente. Essa porta ali, eu acho que tá... Da cozinha tá travada. Essa casa aqui, ela tá à venda por 260 mil. Se eu fosse a minha primeira casa, eu não cometeria o primeiro... O erro que eu já fiz comprando casa aqui nos Estados Unidos. O segundo erro que o imigrante comete aqui é sonegar imposto. Ah, Thiago, mas eu vou pagar imposto pra quê? Eu posso ser deportado? Eu vou fazer isso? Vou fazer aquilo? Cara, quando você sonega imposto aqui, você tá dando um tiro no pé. Você pensa que você tá fazendo uma coisa boa, mas você tá dando um tiro no pé. Porque você pode comprar um imóvel, você paga seu imposto aqui. E depois com os juros do imposto, com os juros do imóvel que você vai pagar pro banco, você abate no seu imposto. Às vezes você vai pagar aí imposto 30%, né? Porque geralmente o imposto de renda aqui. Aí tem o abatimento. O imposto vale pra uns 24, 22, 20%. Depende até da quantidade de filho que você tem. Se sua esposa não trabalhar, quantos dependentes você tiver. Se você compra uma casa, o juro da casa, você ainda bate no imposto. Quando você vai ver, você tá pagando ali seus 16, 17% de imposto. Por conta que você comprou uma casa. Depois, o que a casa valorizou. Aí a casa aqui nos Estados Unidos valoriza pra caramba. É um baita de um negócio. Mas essa casa aqui não presta pra você pensar que é um baita de um negócio numa casa dessa. Às vezes eu falo isso, eu até machuco aí os feelings, os sentimentos das pessoas que cometeu esse erro. Mas eu cometi esse erro de ter comprado a minha primeira casa. Eu comprei uma single family dessa. Single family o que que é, Tiago? É um single family igual. Aquela casa ali é uma single family. Essa casa aqui é uma single family. Vamos entrar aqui. Mostrar essa casa pra vocês. Essa casa aqui tem... Eu tava vendo, ela tem mil peças quadrados. Oitocentos e não dá nem mil. Dá oitocentos e noventa peças quadrados. Dá uma pequenininha. Liga as luzes aqui. Liga as luzes lá de fora. Essa aqui é a cozinha. O banheiro aqui, cadê? O banheiro é bonitinho. O banheiro... Engraçado o banheiro é que você tá aqui. Você vê todo mundo lá. Se você não fechar aqui essa janela aqui. Você fica peladão aqui. Ó, a janela ali. O banheiro. A cozinha. Quando você compra... Por que que eu falo vacilo, pessoal? Essa aqui é a cozinha. Acho que a luz é aqui. Aí. Uma geladeira... Uma geladeira antiga. Tem alguma coisa nessa geladeira? Nada não. Antiga essa geladeira. Quando você compra a sua primeira casa aqui nos Estados Unidos. Pra nós, que é imigrante. Que veio pra ganhar dinheiro. Você não pode comprar uma single family dessa. Você não vai cometer esse erro. Porque você vai ver esse vídeo. Você não pode fazer o mesmo erro que eu cometi. Quando a minha primeira casa que eu comprei aqui nos Estados Unidos. É uma espécie de uma single family. Que é a casa separada. Quando eu digo casa de duas, três famílias. É igual aquela minha casa lá em Fittburg. Não é? Tem dois apartamentos. Você compra uma casa de três famílias. Então, que tem... Você mora no apartamento de baixo. Aluga os dois apartamentos de cima. Aluga os quartos. Quanto mais quarto tiver. Os dois apartamentos de cima. Vai pagar a prestação da casa. E vai sobrar mais o outro apartamento. Um apartamento vai pagar a prestação da casa. O outro apartamento ainda sobra dinheiro no seu bolso. Ou os dois apartamentos pagam a prestação da casa. E você não paga aluguel. Aí, é a primeira casa. Que aqui nos Estados Unidos tem um plano, um programa pra ajudar o pessoal que compra a casa aqui. Que você só dá 3,5% de entrada. Se você compra a primeira casa sendo 3,5% de entrada. Essa primeira casa aqui sendo a sua 3,5%. A segunda casa, você vai ter que dar 25% de entrada. Porque já é casa como... Já entra como investimento. Aí, o que você tem que fazer? A primeira, você compra de duas ou três famílias. A primeira casa, você compra de duas ou três famílias. Você vai comprar na faixa de 500, 600, 700 mil. A segunda, se você não quiser morar numa casa dessa de duas ou três famílias. Que fica gente enchendo o saco. O pessoal que mora em cima das casas. Você pega e compra uma casa depois de single family. Que aí, você só precisa dar 5% de entrada. Entendeu? Uma casa dessa aqui sendo a sua primeira casa. Casa, sala aqui, janelona grande. Janela bonita, né? Olha só. Janelona. Piso de madeira. Tá molhado o piso. O pessoal acabou de sair daqui. A gente estava limpando essa casa aqui pra colocar pra vender. Aí. O closet. Essa aqui é o quarto principal, né? Esse é o quarto principal. Duas janelinhas ali de quina. Geralmente você não vê duas janelinhas de quina igual aquela ali não. O bom é que essas janelas aqui, eles trocaram. Janela aqui é um dos grandes problemas que tem. Essas aqui é nova. Essas aqui é nova. Porque às vezes você compra umas casas que as janelas são antigas. E tem muita janela. Só de janela você gasta uma grana. Eu comprei uma casa. Vou mostrar o porão pra vocês lá embaixo. Aí. Eu comprei uma casa aqui. A minha primeira casa aqui foi uma casa igual essa. Foi lá em Léon. A minha primeira casa. Em vez de eu ter comprado uma casa de duas, três janelas. Que eu poderia dar 3.5% de entrada. E depois ter feito o dinheiro. Eu perdi uns. Porque na época que eu comprei aquela minha casa lá em Fitbug. Eu comprei ela por 430 mil. E na época que eu comprei a minha casa. E na época que eu comprei a minha casa. A minha primeira casa em 2019. A minha casa de Fitbug estava valendo uns 270, 260 mil. Poderia em vez de ter comprado uma single family. Ter comprado uma casa de duas, três famílias. Teria feito aí uns 100, 150 mil dólares. Eu acho que eu deixei de ganhar dinheiro aí. Uns 100, 150 mil dólares. Aí. Uma casa dessa por 260 mil. Vamos dar uma olhada lá no porão. O outro negócio que o cara tem que chegar aqui. Pra você que está aqui nos Estados Unidos. Você tem que tirar o seu IT number. O departamento da Receita Federal dos Estados Unidos. Que é o IRS. Muita gente tem medo de tirar o IT number. Por conta da situação imigratória no país. O IT number foi feito para o imigrante mesmo. O IRS não vai comunicar com o departamento de imigração. Pra falar. O cara tirou o IT number aqui. Não tem como. Os departamentos são separados. Tira o seu IT number. Faz o seu crédito nos Estados Unidos. Junta aí. Uns 20, 30, 40 mil dólares. Que vai dar ali a porcentagem dos 3,5%. Você acha uma casa de 500 mil dólares. 3,5% de 500 mil dólares. Uma casa de duas ou três famílias. Que você compra nessa região. De Fittburg. De Worcester. Essas regiões um pouco mais afastadas de Boston. 3,5% dá 17 mil e 500. 17 mil e 500. Mais as taxas do advogado. Que vai dar mais ou menos uns 8 mil e 500 dólares. 8 mil dólares. Você com 25 mil dólares. Você compra uma casa aqui nos Estados Unidos. Depois de dois anos. Três anos. Essa casa vai valorizar mais uns 100, 150 mil dólares. Você vende essa casa. Colocou no bolso aí uns 500, 700 mil reais. E volta pro Brasil. Então você fica aqui. Você pega essa casa. Vai morar de aluguel aí. Durante o tempo que você... Vai morar de graça, né? O tempo que você ficar aqui. Você não vai precisar pagar aluguel. Com apenas 25 mil dólares, cara. O que você tá fazendo? Deixa de ser lelé da cuca. Faz o seu crédito aqui nos Estados Unidos. Paga o seu imposto aqui nos Estados Unidos. Depois de uns dois, três anos. Dá entrada na sua casa aqui de duas ou três famílias. Alugos andasse. Você pega uma casa que tem muito quarto. Melhor ainda. Você vê essa casa aqui só com dois quartinhos, né? Você vê aquela minha casa lá em cima que eu tenho cinco quartos. Lá em cima eu tenho cinco quartos. Alugos, cinco quartos lá. Faz isso que eu tô falando. Vamos dar uma olhada lá no porão. Não dá vacilo. Não faça igual todo mundo faz. Porque todo mundo faz é errado. Faça o que poucos fazem. O que todo mundo faz é errado. Você fala, ah, todo mundo faz dessa forma aqui. É porque tá errado. Entendeu? Ó o porão aqui. É porque tá errado. Você tem que... Quando as vacas tudo tá indo no mesmo caminho, quer dizer que todas as vacas, se chegar num brejo, chegar numa rocha, todas elas vão morrer. Você tem que ir pela aquela vaca que não tá seguindo o caminho diferente. Não faça isso. Chega aqui nos Estados Unidos. Tira o seu white number. Faz o seu crédito. Paga o seu imposto de renda. Juntem uns 25 mil, 30 mil reais. Ó, o aquecedor ligou aqui. Juntem uns 25, 30 mil dólares. Em dois anos você consegue. Né? Compra a sua casa. Depois de dois, três anos que você tiver aqui. Se o seu plano é de ficar cinco, seis anos. Você fez 150 mil dólares ou mais com a casa. Fora que você não pagou aluguel e morou na casa que é sua. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, porão aqui. Então vamos descer aqui, ó. Olha só o porão dessa casa aqui, ó. Essa aqui é a máquina que esquenta a água aqui do pessoal. Essa máquina aqui, ó. Arrumar a câmera aqui. Essa aqui é a máquina que esquenta a água aqui do pessoal. Ali tem a máquina de lavar e de secar. Isso daqui é um problema, ó. Isso daqui, vou falar isso pra vocês aí. E aqui tá um quartinho aqui, ó. Quartinho. Fica a luz. É. Vou pegar um remédio pra pegar barata. Aqui nesse meio do mato aqui deve ter... Acho que não é barata não, formiga. Essa é formiga aqui, não tem barata não. Ó, legal. Esse negócio aqui você encaixa aqui. Carrega aqui certinho. Aí. Essa casa aqui, ela é aquecida a óleo. Você lembra quando eu fiz um vídeo com a Priscila e ela falou que morava numa casa que era aquecida a óleo? Um tanque desse de óleo aqui, dependendo do preço do óleo, você precisa encher um tanque desse aí, talvez... Então umas duas vezes no inverno. Dependendo do frio, se a casa não tiver, não for bem quentinha por dentro, gasta dinheiro pra caramba. Não tem essas casas no meio do mato assim, geralmente não tem cano de gás. O que é isso aqui? Aqui tem um quarto aqui, ó. Acho que... Mas essa luz aqui não quer... Não quer acender, não. Aqui tem outro quarto aqui. E aqui tem um negócio aqui do lado de fora. O que é isso aqui? O negócio aqui é sinistro, né? Olha só. Aqui dá a entrada pro quintal aí. Colocaram graveta ali pra meter fogo, ó. Ali tem mais um negócio de colocar fogo. Ó. Uma casa dessa aqui, o bom de morar aqui é se o cara for caçador. Aqui ele já... Pega uns viados bem lá. Tem uma casa lá no fundo, cara. Olha só. Tem uma casa lá no fundo, lá. Sinistro. Ai, é sinistro esse negócio aqui. E agora? Agora, campada, gente. Fim, na hora do abraço. Quero mandar um abraço pra campada, gente maravilhosa. Mandar um abraço pro meu amigo, Charles Barcelo, que tá lá em Bangu. Bangu, no Rio de Janeiro. Um abraço pro Charles. Mandar um abraço pro Eduardão, que tá lá em Vitória. O Eduardo do Vitória no Espírito Santo. Um abraço pro Eduardo. Um abraço pro meu amigo, Cícero Marques. O Cícero Marques tá lá em Andradina. Andradina e mandar um abraço pro camarada que sempre tá seguindo o canal. É o José Pinheiro, de Astorga. Astorga. Se eu não me engano, Astorga fica em São Paulo. Um abraço pro José Pinheiro. E quero mandar um abraço. Quero mandar um abraço pra uma cidade maravilhosa. Qual que é a cidade, Tiagão? A cidade de Manaus. Manaus, lá na Amazonas. É, lá em Manaus também. Bonitão, assim. Parece que tem a floresta amazônia lá também. Um abraço. Lá tem, o que que tem de bom? Lá tem o Encontro das Águas. Tem o Museu do Seringal. Tem o Teatro Amazonas. Manaus tem uma campada de coisa pra você fazer. Visite mais. Lá em Manaus, pessoal. Lá em Manaus tem um problema, pessoal. Você vai chegando lá, vai ter um tanto de pau, assim. Pau pra lá, pau pra cá. Homem feio do lado de lá. Homem feio do lado de cá. Mas lá no finalzinho, não desiste. Vai ter um tanto de mulher bonita. O lugar pra ter mulher bonita é em Manaus. 500% dos homens é tudo feio. Mas 500% das princesinhas. Aí as princesinhas vêm de carro, assim, ó. Viu? 500% dos homens é tudo feio. Mas 500% das mulheres é tudo bonita. Visite Manaus. Deus abençoe vocês em Manaus. Deus proteja vocês. E vamos voltar a destrinchar essa casa aqui. Então, campada de fina. Tchau que escovai ficando por aqui. Vocês viram aí, né? A casinha aí, 260 mil dólares. Se for sua primeira casa, você coloca aí 3,5% de entrada. Você com uns 15 mil dólares, você leva uma casa dessa. Mas é muito melhor você, com 25 mil dólares, você leva uma casa de 500, 600 mil dólares. Que tem 2, 3 apartamentos. Você aluga os apartamentos, paga a prestação da casa. Depois a casa se valoriza. Depois de 2, 1 ano, 2, 3 anos, você pega aí 100, 200, 300 mil dólares. Depende da valorização, 300 mil dólares é exagerado. Não sei que você fica uns 5, 6, 7 anos com essa casa. Beleza? E ó, as 3 dicas que eu dou. Chega aqui, se você não tem um social, tira o seu itinamba, faça o seu crédito, paga o seu imposto. Depois de 2 anos que você tem de imposto de renda, compra a sua casa aqui nos Estados Unidos. Não dá vacilo não, não faz o que todo mundo errado faz. Beleza? Só o tchau que escovai ficando por aqui. Deus abençoe vocês, Deus proteja vocês. E se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana, esse vídeo ficou legal. E se inscreva no canal, porque esse vídeo ficou bacana, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal, e se inscreva no canal.